Furiosos lutadores de Mortal Kombat, sejam bem-vindos a mais um pipocando! Faz sem desafinar, faz em lá. Em lá maior sem... Lutadores de Mortal Kombat! Entre as diversas coisas que os produtores gostam de colocar num filme rolandinho, sexo, explosões... Sequência de pessoas se olhando e não falando bosta nenhuma. É, tem isso. Carros derrapando e fazendo oito, chantilly, peitinhos... Eles gostam também de cenas de luta. Ah, é sempre bom, né? Pra dar aquela aliviada. Algumas são gigantescas, envolvem robôs, monstros, manseiros do infinito. Outras são super voltadas para as artes mais séries, tipo... A maioria dessas cenas rolandinhas são grandes. As lutas duram pra caramba, porque quem gosta de luta gosta de ver a luta. Mas como envolvem muita coreografia, elas são cheias de corte, né? E algumas não dá nem pra entender o que tá rolando, é muita teta. Não é só pra dar aquela sensação de... Ô, velocidade, borrada e tal. Então a gente decidiu fazer o contrário. A gente procurou algumas cenas de luta sem corte e a gente achou três, com pelo menos três minutos, rolandinho. Talvez isso seja a cena até mais longa, né? Mas essas cenas foi o que a gente encontrou e que a gente achou mais da hora, velho. É raro pegar a cena de luta sem corte. Você aí que é ligado nas séries da Marvel, curte um herói, etc, deve estar lembrado da cena de luta num corredor que dura três minutos no final do segundo episódio do Demolidor, série nova do Netflix que tá rolando por aí. O cara entra na treta, aí toma porrada, toma porrada, quando ele tá quase morrendo... É tipo... É quase... É quase... É... É... Toma o espinaví, aí ele detona o inimigo. É jornada do herói resumida, né? É ao contrário. O cara começa, aí ele leva um monte de porrada, quase morre, aí dá uma volta por cima... É a jornada do des-herói. É... Segundo o coordenador de dublê da série, não tem corte, mas sim tem alguns momentos em que eles escondem o personagem pra trocar o ator principal pelo dublê. Então, tipo, no meio da ação, eles trocam sem corte. É uma cena impressionante, mas ela não fica em primeiro lugar, não. Mas é bem foda, pode ir lá ver que é da hora. Em seguida, tem outra cena que acontece num corredor e vem do ótimo filme coreano Old Boy. Cara, esse filme é muito foda. É desse filme que eu tô falando. São três minutos... Não, esse filme é aquele que teve o remake, né? São três minutos sem corte com dezenas de pessoas sendo massacradas na luta. Sabe, tipo, aquela luta que o Guzang narrou no YouTube? A véia dá, tipo, pega térmica e dá nas costas desse maluco. O remake americano, que é bem inferior ao original, foi lançado em 2013 e tem uma cena com quase três minutos sem corte Que também é impressionante pra caramba. Quer dizer, tudo é bom aí. Mais um troféu de ouro com três minutos e 46 segundos. Vai pra cena com o ator Tony Jaa no filme de ação The Protector, cara. Na qual o cara, mano, ele sobe um monte de escada lutando com outro brother sem nenhum corte. É muito foda a composição dessa cena. Ó, tem alguns momentos que parece que tem um corte aqui ou ali, mas de acordo com o make-off do filme, não tem corte mesmo. Foi tudo feito em um take só. Os caras, eles precisavam de cinco tentativas, né, pra conseguir gravar. E a cena, ela só não ficou mais longa, cara, porque nos rolos de filme de 35mm, normalmente, só tem quatro minutos disponíveis. Ou seja, eles queriam gravar mais treta, mas não dava por causa dessa limitação. Se tivesse hoje câmera digital, teria sido duas horas e meia de treta. Menos essa 5D bosta que só grava nove minutos. Eu gosto de um filme... Você tá ligado um vídeo no YouTube que é uma treta em primeira pessoa, feita com uma GoPro? Com vários, assim. Com o cara da facada nos pescoços dos caras, velho. O que a gente viu era muito foda. Ô, isso é muito legal, cara. É bem legal. Isso é um novo estilo de cena de luta. Levanta, assim, meio desnorteado, não sabe o que aconteceu. Bom, de qualquer forma, o resultado dessa cena que a gente falou agora ficou incrível e muito dolorosa pra quem acompanhou, Rolandinha. Galera, põe aí, viu? Você conhece alguma cena de luta maior que essa, cara, sem corte nenhum? Deixa aí nos comentários que a gente, quem sabe, não sei o que a gente faz. Vai no Instagram do Rolandinho, no nosso Twitter e eu vou agora fazer uma treta de luta sem corte, dá licença. Tá bom. Ai, 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 machucou, velho. Eu tô mal quebrado, mano. E eu tô também queimado do sol. Eu tô mal. Eu tô mal. Obrigado.